Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, hein? É super simples. Basta clicar no botão vermelho que está abaixo do vídeo, clicar também no sininho para você receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos. Ó, seguinte, eu estou aqui para te fazer um convite especial. Amanhã nós teremos a super revisão de véspera aqui no canal Vencendo Concursos. É uma revisão completa, português, raciocínio lógico, informática, ética na administração pública, direito constitucional, direito administrativo e, claro, a matéria principal, conhecimentos específicos voltados aí à seguridade social. Você não pode ficar de fora dessa super revisão, ela é totalmente gratuita, tá bom? Então, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link para você clicar e baixar o material que nós vamos disponibilizar para você. E também, baixando o material, você entrará, eu quero que você entre, aliás, no grupo do WhatsApp. Vai ter um link também para você entrar no grupo do WhatsApp e receber as notificações em primeira mão. Tá certo? Então, faz o seguinte, já clica aí, já baixa o material, já entra no grupo do WhatsApp e eu fico te aguardando aqui amanhã no Vencendo Concursos. Valeu, até mais, até amanhã!